Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Satisfação, prazer estar aqui, presidente, pastor Eliel, Deus abençoe pela oportunidade. Somos apaixonados por almas, temos trabalho missionário ali na cidade de Pirá, centro de reabilitação, evangelização nas praças, e um dia Deus fez uma promessa para nós que nós estaríamos aqui, e aqui viemos para ser revestido do poder de Deus, se alimentado da palavra, para podermos ganhar mais almas para o reino de Deus. E o povo baiano é apaixonado por judeões, eu creio que muitos estão nos vendo agora, e estamos aqui para dizer que Deus está neste lugar, e estamos dizendo aqui nesta manhã, nesta tarde, que a glória de Deus é sobrenatural neste lugar, você já sente Ele aí? Adore a Ele nesta tarde, de louvado seja o nome santo de Jesus, vai passar, diga para o seu irmão, vai passar. Aleluia, o deserto é só um momento, é uma fase, mas a glória de Deus está sobre a tua vida, louvado seja o nome santo de Jesus, bendito seja o teu nome Jesus. Há uma glória de Deus sobre este lugar aqui. Fala para o seu irmão assim, passarão os céus e a terra, aleluia, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, se Deus te fez uma promessa, descansa, deleita-te no Senhor, porque Ele concederá o desejo do teu coração. Levante a sua mão e adore a Ele nesta manhã. Tenho uma palavra pra você, não desanime-me. Tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, só você, Ele. Num canto escondido, mal você conseguia falar, só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que Ele enviou aqui, sabe de tudo. Ele sabe, aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele já está mudando nesta tarde. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e vem a calma. E vem a calma. Chega! Glória! E em nome de Jesus! Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vou querer. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele conhece o teu coração. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Aleluia! Ele está enviando consolo para a sua alma. A providência vem dele. Enxugue as tuas lágrimas deste lugar. E tenha calma. Porque já passou. Em nome de Jesus! Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vou querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A crise bateu na porta de muitos brasileiros. São exatamente 62 milhões de consumidores com contas em atraso e com o nome negativado, sujo, do SCPC Serasa. E você está nessa situação? Sua empresa está negativada com cheques, boletos, protestos. E você não sabe mais o que fazer? Calma! A crédite agora tem a solução. Saia do SCPC Serasa. Tenha seu nada a gosto em tempo recorde. Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta. Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já. Volte a sonhar. Crédite agora. Sigilo, rapidez e garantia. Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta. Eu, Herbert Sousa, assino embaixo.